Vamos lá! A sexta-feira eu falei que é só de arte, mas sabe que o esporte pode ser uma arte também. E como? Ainda mais com esse que a gente vai receber aqui no palco agora, que é um dos maiores destaques de uma geração que mudou a história do vôlei brasileiro, aliás, do esporte nacional. Esporte nacional, eu vou dizer, o vôlei mundial. E esporte é arte também. Bom, eu sou suspeita pra falar dele. Campeão Olímpico 1992, craque nas quadras, craque na praia, craque na amizade, craque na parceria, craque de todo jeito, meu amigo Tandy! Vem pra cá! Ah, Tandy! Bem-vindo! Que orgulho! Quantos emandios! Ai, que saudade! Que lindo! Que saudade! Bem-vindo! Que é o seguinte, durante alguns anos, eu e Tandy, a gente dividia o cenário de um programa esportivo do Esporte Petacol. Como é que era? Bom dia, seja bem-vindo! Eu enterrou, né? Eu cusquei a balinha, você lembra aqui? Eu cusquei uma balinha ao vivo, Zé. Assim, no bloqueio, meia boca, mas no estúdio, você é incrível. Ele é incrível de todo jeito, ele é incrível de todo jeito. Esse homem é demais. Vamos trazer pro nosso espaço aqui. Vamos pra cá? Agora é o seguinte, meu parceiro, a gente tem intimidade suficiente, antes de mais nada. Hoje é um dia muito emotivo, muito triste pro esporte brasileiro, principalmente pro vôleibol, né? A gente perdeu um grande atleta, né? Um atleta que você conviveu muito com ele, o nosso querido Pampa. Ele faleceu por causa, devido a um câncer, ele faleceu hoje. Campeão olímpico também, uma figura assim, que ajudou o esporte, o crescimento do esporte também. Então, antes de mais nada, não tem como a gente ter você aqui e não falar disso. Que eu sei que é duro, eu sei que é difícil. É difícil porque é o irmão nosso, né? Trinta anos juntos, todos os dias. O Pampa era aquele cara que você chegava de mau humor, porque você tinha o treino todos os dias. Ele era o primeiro sentadinho que começava a mexer com todo mundo, sempre alegre, brincando, esse gigante aí. Botava música, botava música pra todo mundo. Botava música pra todo mundo. E se eu pudesse pedir alguma coisa, eu tenho certeza que ele gostava. Era uma salva de palmas com essa foto linda aí pra ele. É pra você, meu irmão. Um carinho pra todo mundo. Ele era espetacular. Ele era espetacular mesmo. Eu deixo aqui a nossa homenagem ao Pampa. Eu sei que é muito triste falar sobre isso, né? Ele faleceu aos 59 anos de idade. Mas é essas imagens que a gente quer guardar do Pampa ali, sendo medalhista de ouro. Uma medalha de ouro que mudou a história do voleibol brasileiro. Tandi fez parte disso. Geovane, Carlão, Paulão, Maurício como levantador. Enfim, tanto o José Roberto Guimarães. Negrão. Né? Negrão, exatamente. Pô, amigão dele do Recife. Cresceu com ele. Mas Tandi, eu queria falar de uma outra coisa.